Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de haul e hoje temos um haul de compras de Black Friday temos comprados e recebidos de vários sites vou-vos dizendo o que é que é comprado, o que é que é recebido muitas destas compras já chegaram super tarde eu sei que isto é tardíssimo para vocês estarem a ver um haul de Black Friday mas há coisas que demoraram imenso tempo a Black Friday é sempre uma loucura em termos de compras qualquer das formas, todos os produtos que eu vos mostrar aqui que vocês queiram que eu faça review primeiras impressões, o que quer que seja, já sabem deixem-me em baixo nos comentários é imensa coisa, mas quero-vos muito mostrar portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ora então, vamos começar com a coisa mais entusiasmante e a coisa que demorou mais tempo a chegar chegou hoje mesmo, foi por causa destes produtos que eu demorei mais a gravar, ainda falta chegar um produto, um único produto da Look Fantastic, mas de resto eu decidi gravar este vídeo porque efetivamente já é muito tarde hoje eu estou a gravar este vídeo e faltava-me chegar a encomenda da Pat McGrath que foram comprados tenho perfeita noção que não é para qualquer orçamento, aliás, eu própria nunca quis gastar o absurdo do dinheiro da Pat McGrath surmentei coisas da Pat McGrath na casa da Ana da Ana Pacific e adorei, fiquei apaixonada e nesse dia foi do género, ok, já, isto é bom já tinha experimentado em loja, etc eu eventualmente vou querer coisas destas, no entanto eu não quero estar a pagar os preços exibitantes de Pat McGrath não quer dizer que não se justifiquem mas que custam muito a pagar, custam e então eu pensei, se há a altura em que eu me vou esbranelhar na Pat McGrath, vai ser na Black Friday portanto, foi o que aconteceu, obviamente eu consegui estes produtos por um preço que eu acho muito mais aceitável, tendo em conta os preços que a Pat McGrath pratica a Pat McGrath estava com uma promoção que era era 35% de desconto ou era 40% de desconto era 40% de desconto em compras superiores a 250€ e em compras superiores a 250€ ainda ofereciam uma paleta de 4 sombras individuais então eu e a Ana juntámos para fazer umas compras na Pat McGrath para termos não só os 40% em tudo, ou seja, tudo que está aqui excepto o gloss, o gloss já estava em promoção antes tudo teve 40%, ou seja, eu paguei quase metade dos valores que ela pratica. Vou começar pela paleta que foi gratuita e esta é a Pat McGrath eye shadow quad, portanto traz 4 sombras tom bronze borealis by the way, os packagings há uma coisa que me irrita na Pat McGrath então como é que é possível uma marca fazer packagings de fora de cartão muito mais liso do que os packagings de dentro isso irrita-me, sabem porquê? porque eu vou guardar tudo na minha coleção com as caixas porque as caixas são absurdamente bonitas pronto, esta foi a que foi a oferta só fica bonito sem plástico e esta, então, estão a ver é toda preta, porquê que não tem este packaging? que lindo, meu Deus! é tudo boa da pesada, é tudo boa luxe a Pat McGrath é tudo muito luxe e esta, então, foi a paleta que me deram de oferta que traz, assim, estes bronzes e este tipo de jogo entretanto, não sei se vocês são Swifties eu aqui deste lado sou Swifties sou boa obcecada com a Taylor Swift e a Taylor Swift revelou que no último álbum, no Midnight's que é, tipo, o melhor álbum de sempre os looks foram feitos com esta paleta nova da Pat McGrath basicamente os looks tanto das das capas do álbum como os looks, tipo, por exemplo do videoclipo Bejeweled e então, como é óbvio, se eu tinha que comprar a minha primeira paleta da Pat McGrath tinha que ser a paleta que ela usou na Taylor Swift porque eu sou a maior Swiftie da vida entretanto, eu vi a Soph que eu adoro a Soph Does Life era a Soph Does Life agora é só Soph a fazer looks com esta paleta portanto, eu decidi esbordalhar esta é uma paleta que custava à volta de 140€ 150€ é tipo, é estupidamente caro é ridículo eu consegui com 80% de desconto portanto, acho que já foi um preço que eu já consigo dar não quer dizer que não ache caro eu continuo a achar super caro vou manter, obviamente, com este packaging de cá de fora porque o packaging de fora é sempre muito mais bonito do que o packaging de dentro e isto inerba Mothership and Moonlit Seduction e é a X portanto, a 10 e então, vem assim ai meu Deus, eu parto isto eu... dá-me uma cena ok, atrás é assim dourada, muito linda e à frente é exatamente como a outra vou-lhe tirar o plástico por favor, vamos olhar para isto vejam-me estes tons eu sei que eles parecem muito simples aqui mas acreditam que as sombras da Pat McGrath têm uma dimensão absurda eu vou sem dúvida usar esta em vídeo e provavelmente vou recriar alguns dos looks da Taylor Swift porque that's just how I roll depois, encomendei um gloss a Ana está sempre a falar dos glosses e eu encomendei este aqui que já estava em promoção estava a 12 este não é o gloss o gloss é este estava a 12 euros cada gloss em vez de 30 e tal e então encomendei no tom os pequenos têm xambuagens que nervos encomendei no tom bronze temptation que eu acho lindo claro que os da Ana são completamente diferentes deste mas é tipo um bronze bronze rosado com um brilho dourado maravilhoso que é o género de cores que eu mais gosto vocês nem conseguem ver o brilho dourado que é absolutamente maravilhoso meio duochrome também a textura destes glosses é maravilhosa e portanto eu queria um dos que estava em promoção e esta cor foi a que eu mais gostei é assim os tons que eu mais gosto e por fim encomendei o Lip Kit eu achei que eles vinham juntos na verdade vêm assim separados então de um lado tem o Ultra Lip Pencil com o Afia no tom Blood Lust que é assim e traz também o Afia de Zipath McCraft depois tenho o Liquid Lipstick vermelho que ela usou na Taylor Swift no videoclipe Bejeweled que é tipo um vermelho lindo e eu já andava a namorá-lo há uns tempos e este é o Elson 4 e é então assim que é um vermelho supostamente magnífico e eu estou muito linda para experimentar estes foram os produtos que eu encomendei na Path McCraft estou satisfeita de seguida temos encomendei o Wild comprei um Wild se vocês já viram o vlog da Escócia vou por aqui para vocês verem lá comprei fisicamente o Wild Nabuts o Jasmine and Mandarin Blossom o Refill e encomendei na Black Friday com o meu próprio código que eu tive com um código com a Wild de 25% de desconto e encomendei 3 oh meu Deus voou como estava a dizer encomendei então 3 Refills e encomendei todos 3 de edição limitada para ter os meus 25% de desconto Burnt Marshmallow que foi de edição limitada mais um do Frankincense de Mir que eu adorei foi o que eu mais gostei dos 3 de edição limitada de Natal e encomendei o Muldwine quis comprar mais portanto aproveitei os meus 25% de desconto tenho que dizer que a Mike Beauty mandou-me uma paleta de Natal absolutamente maravilhosa eu não sei como é que eu vou usar estas paletas todas a nova paleta da Corazana de Natal que é Loving Christmas Corazana Pressed Glitter Palette vocês já viram que eu experimentei aqui algumas paletas em alguns vídeos da Corazana a Influência com a Lily Max é maravilhosa e agora vem aí a volume 2 estou mortinha para experimentar já experimentei a deles já não lembro do nome outra paleta assim destas da Corazana e adorei com a Matz etc e agora eles mandaram esta que é só pigmentos pressionados vocês reparem nisto a Corazana vende-se na Mike Beauty vocês têm o meu código de desconto que é acho que é 10RITA tudo junto eu vou pôr aqui no ecrã e vocês têm 10% de desconto os glitters pressionados são maravilhosos estas luzes não vão fazer juros aos maravilhosos glitters que estão aqui claro isto é uma daquelas paletas que tem que ser utilizada como uma paleta auxiliar de mattes para fazer transições etc mas são glitters holográficos absolutamente maravilhosos eu estou mortinha para experimentar este comprei também na Escócia se viram o vlog já sabem The Ordinary o sérum para as pestanas e para as sobrancelhas que está escutado em todo lado eu tentei comprá-lo na Black Friday não encontrei e depois encontrei fisicamente na Escócia portanto também comprei também na Escócia comprei o batom da Viv o Modern Matte Lipstick no Tom Bite que é um matte castanho de edição limitada com um packaging leopardo absolutamente magnífico reparem-me neste packaging é tipo parece ser o batom mais bonito que eu tenho é mesmo mesmo bonito e é esta tal Cold Beauty me encomendei um professional de Benefit o spray eu estou mortinha há séculos para experimentar este spray de Benefit foi lançado antes até do que os blush e na altura em que eles mandaram os blush eu fiquei tipo assim ai quero mais experimentar o spray quero mais experimentar o spray eu acho que até no vídeo em que experimentei os blush aqui convosco eu disse que queria experimentar o spray e portanto agora na Black Friday o Cold Beauty conto se não me engano e então encomendei finalmente o spray fixador da Benefit Porefessional Super Setter é um spray fixador para ajudar a maquilhagem a durar mais tempo e diz que deixa a pele refrescada hidratada faz um efeito blur nos poros absorve instantaneamente e deixa a maquilhagem selada durante 6 horas portanto encomendei também grande ainda estava naquela manda vir o pequenino manda vir o pequenino manda vir o grande não manda vir o grande porque tipo os grandes compensam sempre mais eu tenho alguns sprays fixadores mas é pá se é para ter que seja o grande porque é o que compensa mais ainda no Cold Beauty porque tive 30% encomendei este gel de limpeza que toda a gente diz principalmente o Hiram e o James Wells dizem que é tipo o melhor gel de limpeza de toda a vida é um bocado caro quando tinha aos 20% não 30% eu decidi encomendar então este é o Youth to the People Kale and Green é gigante este é o grande de 237 ml e é de vidro estava com um boi na medo que isto chegasse partido Kale and Green Tea Spinach Vitamin Super Food Cleanser Face Wash isto também há na Sephora mas ficava mais barato no Cold Beauty por isso é que eu acabei para encomendar no Cold Beauty aliás a paleta por exemplo da Uda Beauty que eu também encomendei no Cold Beauty também havia na Sephora mas o Cold Beauty estava com 30% acabava por ser mais pelo menos no dia em que eu o vi estava mais barato eu acho que a Sephora depois acabou por fazer um desconto praticamente igual mas olha acabei por encomendar no Cold Beauty vem assim então muita gente diz que é tipo o melhor cleanser no mercado eu estou mortinha para experimentar devo conversar como estava a dizer também no Cold Beauty como estava com os 30% encomendei a Empowered Empowered da Uda Beauty eu já fiz review desta aqui no canal vou pôr aqui o vídeo experimentei a da Ana experimentei aqui convosco fiz look duas vezes com a paleta e encomendei agora a minha porque gostei tanto dela tanto no full face da Uda Beauty como no vídeo de primeiras impressões pensei não é preciso isto na minha coleção sabem aquela cena da paleta nova que vocês querem experimentar é que eu já não tenho essa cena porque eu já experimentei a dela então eu estou só naquela de tipo quando é que eu vou estrear a minha maravilhosa paleta que é tão linda é tipo eu já sei que eu vou ler esta paleta é absolutamente magnífica a Uda Beauty é pá gênio 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 estas sombras que eu estou a utilizar também são Uda Beauty não são desta paleta são de outra é bem linda esqueça esta paleta tipo ganhou completamente o meu coração e eu não tinha nenhuma paleta das grandes da Uda Beauty por muito estranho que pareça porque eu já fiz review de várias paletas aqui no canal da Uda Beauty mas na verdade as únicas que eu tenho na minha coleção efetivamente são as pequenas de 9 sombras eu achei que se justificava e as paletas são mesmo muito boas portanto encomendei esta e por fim a Ankled Beauty encomendei People Patches encomendei um set de eu não vivo sem People Patches da Cosrx portanto encomendei o kit de 90 patches porque os outros 24 eu mandei-os abaixo muito rápido já que estava a encomendar 90 e tipo são baratos sabem e tem 3 tamanhos vem os 7 milímetros 10 e 12 e isto é basicamente para porem numa borbulha que tem a ponta branca dormem com isto de manhã a borbulha secou espetacular tanto no rosto como no corpo e por fim o Coke Beauty encomendei um produto que pá, notem-se mesmo que eu vejo a Alana Davison ela já falou disto antes do vlog mas se aliás foi antes da Black Friday que é o Contour Stick da marca Westman Atelier que é cara, como tudo mas eu não tenho nada não tinha nada da marca e pensei bem, é tão farta de ver isto já tinha visto outras pessoas a falarem disto depois via a Alana fazer um look inspirado na Niki Makeup e acho que via a Kitty Jean Hughes também a falar disto e pensei opá, bora nessa é muito sleek muito minimalista muito bonito assim num packaging preto mate que diz Westman Atelier é magnético e depois traz então à volta diz ainda Westman Atelier e tem este Contour Stick Mate que é mais acinzentado que é para fazer obviamente modelação não sei se isto não é um bocado claro para mim eu espero sinceramente que não porque isto foi caro esta foi a minha última compra do Cold Beauty ok, de seguida temos a encomenda do Look Fantastic e aqui é assim meus amigos já sabem que eu adoro o Look Fantastic tenho obviamente código com eles Rita Peaches portanto comprem as vossas coisinhas e usem o meu código porque ajuda-me imenso encomendei algumas coisas encomendei dois perfumes um deles já não está aqui encomendei dois perfumes da Maison Margiela que estavam muito mais baratos estes perfumes vocês já sabem que eu adoro eu tenho Matcha Meditation que é o meu número 1 perfume é aquele cheiro que as pessoas associam a mim o meu está mais ou menos a meio ainda pensei em encomendar um desses porque estavam muito mais baratos imagina são perfumes que os grandes são à volta dos 115 120 euros e estavam à volta dos 80 euros não era 50% era para aí 40 30 e muitos 40% mas encomendei outros dois um deles já não está aqui que eu já dei ao meu brato que é o Jazz Club que é o cheiro que ele usa e encomendei outro para mim e para ele para irmos partilhando que é o By The Fireplace este cheiro era um dos meus favoritos quando eu experimentei os perfumes todos ficou sempre na minha lista imaginem os meus favoritos quando eu experimentei pela primeira vez a linha toda foi não havia Matcha Meditation nessa altura foi na altura foi o Beach Walk que foi o primeiro que eu comprei eu fiquei muito obcecada com o Coffee Break que estava escutado na Black Friday e também gostei imenso deste By The Fireplace é mais amadeirado este supostamente é para o homem e para a mulher é assim meio man and woman embora todos os perfumes bem-vos apetecer e este tem os réplica há muita gente que não sabe isto eu vou-vos dizer isto não é réplica por ser réplica de um perfume qualquer original a marca isto é uma marca original que é a Maison Margiela chama-se réplica esta linha de perfumes porque estão a tentar replicar cheiros de momentos específicos e por isso é que temos nomes destes tipo Matcha Meditation Coffee Break By The Fireplace Jazz Club é replicar tentar com a memória olfativa replicar estes momentos então neste caso castanhas e madeira a arder e diz que é um período de 1971 em Chamonix e o nome exatamente é By The Fireplace é um cheiro absolutamente maravilhoso eu acho que é é super versátil é bem intenso não gostam de cheiros intensos e madeirados aliás vocês conseguem logo ver pela cor ele é super intenso eu normalmente prefiro coisas mais frescas e mais adocicadas mas eu este gostei muito acho que é um perfume bom para partilharmos pá é bem envolvente sabem que é é cozy eu acho que é isso que eu gostei deste perfume é que ele é super cozy super aconchicante é assim bem bom para o inverno mas é meio adocicado também embora seja madeirado é bué da fish gosto de bué do By The Fireplace se gostam dos cheiros mais intensos é um excelente cheiro intenso para quem quer algo que tenha destaque depois ainda não look fantástico ácido hialurónico de inquilícito vocês já sabem que eu tenho sempre aqui em casa tive que encomendar mais um encomendei também o Ordinary Squalane Cleanser o cleanser de Squalane que eu adoro já tive é tipo um cleansing balm em bálsamo à base de Squalane isto ajuda a remover ele também supostamente é um bálsamo de limpeza mas eu uso isto para ajudar-me a desmaquilhar encomendei este porque ele tem 50 mil litros isto é bom para viagem e eu adoro como desmaquilhante depois encomendei mais umas da Amy Whispies Hour dela que são as minhas festanas falsas favoritas e as minhas foram à vida portanto eu precisava de mais umas encomendei um Duraline da Inglot que é um produto que toda a gente tem na sua coleção menos eu eu basicamente quando fiz a Full Face da Beauty eu disse-vos que não tinha gostado dos eyeliners da Empower desta paleta e houve alguém que me disse Rita, experimenta com Duraline e então eu estava nessa altura estava a fazer uma encomenda e pensei ok, vou encomendar um Duraline para misturar com produtos qualquer produto que vocês queiram e torna tudo à prova de água há muita gente que usa isto com o eyeliner da Inglot eu detesto o eyeliner da Inglot mas eu vou experimentar isto com outros eyeliners e principalmente com os eyeliners da Uda Beauty portanto encomendei eu nem sequer sabia que a Look Fantástica tinha Inglot mas tem e portanto teve ainda desconto ficou muito mais em conta o meu shampoo favorito seco é Living Proof portanto eles estavam com uns kits maravilhosos super em conta então encomendei este kit 2 que é o clássico que é o que eu já falei aqui há muitas vezes no canal que são full size que é o Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo este shampoo é caro mas vale todos os membros é o melhor shampoo seco da vida e ficou tipo super em conta eu acho que paguei por estes dois o valor de um um normalmente costuma ponder aos 23€ eu acho que paguei um pouco mais do que isso pelos dois portanto comprei logo e ainda encontrei este kit com este kit vem assim não sei porquê e isto traz não só o clássico mais um daqueles como traz o Pro há um dos shampoos secos que é tipo o mais avançado e é mais caro eu nunca experimentei esse e como eu queria experimentar esse sendo que eu já adoro o normal mas este kit ficou os dois a 32€ acho que eu e só um destes dos clássicos é 20 e tal euros como vos estava a dizer e este sozinho que é o Advanced Clean ainda é mais caro portanto basicamente eu paguei só este este ficou muito de borla e ainda tenho mais estes dois portanto eu tenho shampoo seco espero eu para 6 meses deve ter para mais porque estes shampoos secos duram um mês de tempo não sei se já experimentaram este aqui é maravilhoso é tipo magnífico portanto eu estou muito curiosa para experimentar e este supostamente ainda é melhor tenho uma manteiga corporal destas novas da Garnier a Superfood eles têm várias diferentes eu escolhi este que é para pele seca eles tinham pele extra seca pele normal hidratante de 48 horas para cor com 97% de origem natural e diz que hidrata até 10 camadas de pele tipo para dentro e diz que é de rápida absorção portanto estou muito curiosa para experimentar diz que os ingredientes chave cada um diferente tinha ingredientes chave diferentes este os ingredientes chave são omega 6 e abacate e é assim bem grandalhão 380 ml tem um cheiro fresquinho por acaso cheira-me tipo orclamp pin não tem nada a ver com isto mas parece-me super bem estou mortinha para experimentar um dos novos cremes de noite da First Aid Beauty eu já experimentei o First Aid Beauty o clássico ultra repair e adoro já falei dele aqui no canal tive durante muito tempo o collagen ultra repair collagen firming cream e agora elas têm este novo que é também da linha ultra repair mas este é o Hydra Firm Night Cream especificamente para a noite supostamente é mais hidratante tem umas manteigas e uns óleos mais hidratantes e é mais papel seca achei que para esta altura do inverno em vez de encomendar o de colagênio que já tinha utilizado e tinha gostado muito achei que este como é mais intenso supostamente era uma boa altura para o encomendar eu estou a ficar sem creme de noite estou mortinha para experimentar tudo da First Aid Beauty que eu experimentei eu adorei e por fim encomenda 3 produtos de maquilhagem 2 deles a que estou sempre a ver na net viralizaram este principalmente por causa da Tati Westbro que ela diz que foi o melhor primer do ano para ela portanto encomendei este é da Iconic eu acho que ele se viu este ano este é o Under Glow Blurring Primer faz um blur aos pós mas ao mesmo tempo deixa a pele luminosa que é uma mistura esquisita mas que ela diz que é maravilhoso e tem também como ingredientes vitamina C que ajuda muito com a luminosidade da pele e ele é assim parece ter um bocadinho de tinta de cor mas eu vou ter mesmo que o experimentar porque a Tati diz que eu lembro-me perfeitamente que ela fez um vídeo a experimentar isto e disse como é que um primer vai eliminar a pele e ao mesmo tempo vai fazer um blurring porque são dois conceitos completamente distintos fast forward para o final do ano e é o primer favorito dela portanto eu continuo a confiar a Boé nas sugestões da Tati portanto encomendei sem dúvida e este produto eu também tenho visto muito online a viralizar que é recente acho que é um dos mais recentes lançamentos da Nars que é o Power Matte Lipstick eu já vi a Jamie Genevieve falar disto e houve mais alguém que já falou disto supostamente são batons novos matte da Nars mas que são completamente transferproof portanto não transferem e estes são os Power Matte Lipstick há várias cores acabei por escolher a cor Thunder Kiss que é uma cor eu tentei que fosse um bocadinho mais diferente das cores que eu tenho embora eu já tenho um bocadinho de tudo um bocado demais mas pronto são assim muito bonitos e é giro que a packaging traz exatamente a cor do batom portanto o batom vai sair desta cor que vocês estão aqui a ver é retrátil e supostamente tem um acabamento matte fixa-se e depois não transfere de todo fica tipo uma camada agarrada ao vosso lábio matte confortável e que não transfere nem na mão nem nada e acho que a Soph também fez vídeo a testar isto e efetivamente não transferia portanto estou muito curiosa por fim é uma fantástica que encomendei um pó já a pensar no verão eu dei por mim este ano a querer fazer aquele desafio de maquilhagem à prova d'água e não tinha um pó waterproof isto é algo não só que eu preciso para a minha coleção como para fazer aquele vídeo de maquilhagem à prova d'água e mandar-me pôr uma piscina ou pôr uma praia portanto este é o Urban Decay All Nighter eu já tinha visto este pó tipo mil vezes já não é uma coisa nova este é o All Nighter Waterproof Setting Powder e é um pó fixador para fixar a maquilhagem e que deixa a maquilhagem toda à prova d'água e então ele é translúcido supostamente creio eu parece que tem umas gotinhas traz um espelho e é assim parece ter cor mas ele supostamente é completamente translúcido fixa a maquilhagem e deixa a maquilhagem waterproof ok por fim a Pixie mandou-me um kit um press kit muito giro e eles mandaram-me umas coisinhas de uma coleção aliás uma coleção em que tudo é luminoso para conseguirmos o look perfeito para festas de Natal ele vem assim e traz estes produtos e eu vou vos mostrar daqui deste kit eu vou tirar algumas coisas para vocês eventualmente obviamente vocês têm que participar na giveaway que eu estou a fazer aqui é na Pacifica até Janeiro no Instagram fizemos obviamente uma giveaway aqui no Youtube com os produtos da Nix e agora estamos a fazer uma no Instagram portanto passem por lá antes de chegar mais giveaways e eu estou a juntar alguns produtos vou olhar para eles já tenho aqui alguns produtos fixos e portanto aqui deste kit da Pixie também vou juntar mais alguns para a giveaway então este lápis por exemplo vai para lá é o Pixie Endless Silky Eye Pen que é um lápis para os olhos pretos eu tenho N lápis pretos embora este supostamente seja à prova de água eu vou pôr na giveaway para vocês duas sombras líquidas que é a Eyelift Max que são sombras de longa duração que são metálicas então temos duas cores a cor Sunset e a cor Chiffon eu vou acabar por ficar com uma e a outra vai para vocês para giveaway uma máscara de pestanas esta é Large Lash Mascara que é uma máscara de pestanas que supostamente é para dar um efeito volumoso e elongado às pestanas mas com fibras o primer e este é o Flawless Beauty Primer que é um Hydrating Glow Primer de 30 ml e por fim temos o Vitamin C Lip Brightener é basicamente um bálsamo com vitamina C e com tinte de cor assim mais rosado estão a ver supostamente hidrata-vos os lábios deixa-vos um bocadinho de cor e também ilumina com a vitamina C e por fim temos o quarteto vem assim e traz então 4 tons e é os tons para o rosto 2 blushes e um bronzer e um iluminador e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente eu sei que isto é muita coisa eu sei muitas coisas são compradas muitas coisas são dadas não se esqueçam obviamente que para além de ser uma maquilhadora e gostar genuinamente muito de maquilhagem até um bocadinho demais eu para além disso também faço vídeos aqui para o Youtube portanto acabo por comprar comprar barra receber muito mais coisas do que preciso quero que vejam este vídeo tendo isso em consideração porque isto às vezes parece um bocado demais e é tipo Rita tu não paras e é tipo não não paro porque isto também é o meu trabalho não só como maquilhadora que faço noivas televisão etc como aqui testar produtos é o meu trabalho também testes de produtos só virão a seguir durante janeiro mas deixem-me em baixo todos os vossos pedidos e quero também saber o que é que vocês conseguiram comprar na Black Friday que queriam mesmo que precisavam e que conseguiram bons descontos se utilizaram os meus códigos que tenham conseguido bons descontos e agradeço-vos muito por continuarem a apoiar o meu trabalho e utilizarem os meus códigos sempre que compram através dos meus links que eu deixo na descrição by the way vou deixar isto tudo na descrição com links alguns são afiliados outros não são mas quando compram através dos meus links afiliados isso ajuda-me imenso quando usam os meus códigos isso ajuda-me imenso e quando veem os vídeos isso ajuda-me imenso e quando põem gosto no vídeo isso ajuda-me imenso todo o tipo de interações que vocês têm comigo ajudam-me muito e sou muito grata mesmo espero que tenham gostado do vídeo obviamente deixem-me em baixo as vossas sugestões e os vossos pedidos nos comentários espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo e aí Tchau, tchau.